E o dentista, hein? Achou que eu ia esquecer, né? Ó, se tiver faltando alguma profissão aqui pra gente fazer, comenta aqui, fala pra mim qual que você quer que eu faça, que a gente analisa pra você também. Ó, dentista por volta aí de 4 mil reais de salário, né? Segundo as pesquisas aí do Cajete também. Bom, pra tirar 4 mil reais com horto, vou falar pra você que é uma área relativamente pequena e fácil, que você não precisa nem contratar gente pra trabalhar pra você, você mesmo consegue fazer. Vamos ver que tamanho que é? A planilha não mente, ó, pra ter um salário aí equivalente a de um dentista de 4 mil e 100 reais líquidos, né? Lembrando que bruto é diferente de líquido. Bruto é o total faturado, sem contar as despesas. Colocando aqui uma despesa estimada de 30%, 4 mil e 100 reais. Pra uma área de 450 metros aí, um lote padrão, um médio aí, que você vai encontrar na maioria das cidades. Mas, ó, você gostou, você quer saber mais, esse assunto te aquece o coração, como é que faz, Geraldo? Clica aqui onde saiba mais, faz sua inscrição, a gente se vê lá, beijão do seu coração. E aí E aí Obrigado.